Tem experiência, mas então ficaram nervosos, de repente semifinal, né Jorge? Mas acontece, entendeu? Foi de ré, deu pra entender aquele movimento ali dele, né? É, nós estamos com imagens recuperadas, estamos de novo observando o lance, ele chegou a cair com o maquero da frente, em cima da cabeça do Gladstone, veja aí, ele não sentiu firmeza o Gladstone, ele ficou olhando, foram duas tentativas, mas isso é da vida também, todos nós erramos um dia e por que não os maqueiros não podem errar também aqui hoje, né Sérgio Valentim?